Fala galera, beleza? O videozão se iniciando aqui Vamos ali colocar a gasolina E ver quanto é que está o preço da gasolina aqui na minha cidade Aproveita aí rapaziada e comenta aí qual o valor da gasolina aí na sua cidade A nossa aqui parece que está 5,49 se não me engano Vou ver agora A Domingo tem passeio do motogrupo Vamos descer para Guaramiranga Vou fazer um videozão para vocês Grande passeio Aqui o dinheiro é um valor Aqui o cartão é outro preço Aqui debaixo do AGS você pode fazer isso 6,29 Pode ser ali? Pode? Trinta por favor Trinta Acordar cedo é ruim demais Mas eu odeio me acordar cedo Mas não tem outra solução Não tem outra solução Não tem outra solução Não tem outra solução 5 litros e 78 Gasolina está 5,29 Gasolina está 5,29 Trinta por favor É uma cidade inteligente É um bairro por toda estrutura de condomínio Toda estrutura de condomínio de luxo tem lá Só que é um bairro aberto Entendeu? Lá é um bairro aberto É uma cidade aberta É, tem toda estrutura de condomínio Só que é aberto Vamos ver aqui o trepes Na verdade eu estava olhando O preço da gasolina aditivada Está 5,29 A gasolina comum está 5,18 Vamos ver por quanto tempo vai se manter desse valor Mas Podemos fazer o que? Nada Nada, nada A única coisa que a gente pode fazer É votar, né Para os políticos aí Aqueles que tem as melhores propostas Mas infelizmente Seu voto nunca vai mudar o país Mas Isso para lá Isso para lá Vamos trabalhar Só trabalhando que você consegue as coisas E em Rávidar não Resumindo É que essa moto aqui Pega gasolina de barra 16 litros essa moto pega 16 litros Eu vou trabalhar pertinho de casa É, balancou a direita conta Para mim trabalhar umas duas semanas Tranquilo Vamos trabalhar com o pertinho Toda vida que eu passo aqui Eu olho para esse Fit1zinho aí Meu sonho é comprar um Fit1zinho E montar um motorhomezinho nele E agora Não tive a oportunidade Mas Tudo é no momento certo Tudo é no momento certo Não adianta a gente se apressar Não adianta Andei muito por aqui Viu As bicicletas Infelizmente Era só estar de terra Pois é galera Eu Não falo ali para frontista Eu trabalho na Smart City Aquilaz Se você pesquisa alguma aí no YouTube aí Smart City Aquilaz São cidades inteligentes Que estão sendo construídas aqui No Ceará Projeto aí Vindo de fora aí Não sei se vai funcionar Aqui né Cidade É uma cidade É um condomínio Não É um condomínio Porém é aberto né Projeto que eles trouxeram aí De fora aí Do bairro todo planejado Toda estrutura de condomínio Porém É aberto Não existe Controle de acesso Aqui Eu creio que não funciona Tem segurança lá E tudo Da empresa Eu trabalho na área da segurança lá Tudo bem Mas como Segurança saindo Não funciona não Rapaziada Isso aqui é extremamente Proibido Extremamente Proibido Da apreensão do veículo A apreensão da habilitação Muita gravíssima Mas infelizmente A gente faz Os retornos aqui Nada justifica Mas os retornos aqui É muito longe Muito longe mesmo Dá 3km Um retorno E o outro ali Dá quase 4km Então Não vale a pena Pra gente Fazê-lo né Na verdade vale né Melhor fazer isso do que perder A móvel Que ser disposta Mas A gente faz Infelizmente Fazer a luta aqui agora Só não repito o que eu faço Tudo que a gente vê A gente copia né Nesse momento aqui A PR é passar Eu não tenho nem argumento Não argumento é só dizer Pode prender a moto aí Pode multar Não tem o que fazer não É isso aí rapaziada Tô chegando aqui No meu trabalho Na Smart City Aquiraz Muito obrigado A todo mundo Que assistiu até aqui Valeu rapaziada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo